Gente, olha só, o programa Voz do Samba em janeiro vai reprisar os melhores momentos de 2023. No dia 18 nós temos um especial com cor e corda. No dia 28 tem um debate em todos os presidentes de escola. E sempre, enquanto isso, eu estou aqui no nosso mercado público, no Balcão Mané, tomando a cervejinha, comendo o pastão e o camarão. E usando o presente que eu ganhei da Império Vermelho e Branco, quero mandar um abraço aí para os meus amigos. Valeu, presidente. Um abraço. Fiquem ligados aí no programa Voz do Samba durante o mês de janeiro. E agora, seguindo o programa, a gente vai fazer uma entrevista também com outro sambista de mão cheia, versador, moleque que tem uma história de vida bonita. Fiquem ligados aí, nós fizemos uma exclusiva com o Gabrielzinho de Irajá. Pode soltar. Programa Voz do Samba. Estamos hoje aqui entrevistando o meu irmão Gabrielzinho de Irajá. Fazer algum tempo que não vinha a grande Florianópolis. E está passando por aqui. Realizou um show aqui em São José. E está dando um espaço para a gente poder entrevistar. Esse cara começou a cantar com seis anos de idade, com nove, em 2005, na novela América. Ele apareceu para o Brasil todo. Está com 27 anos, sendo 26 de carreira e nunca mais parou. Versador de primeira, amigo dos amigos e sambista de carteirinha. Fala, meu irmão. Pois é, meu papai. Graças a Deus, estamos juntos novamente. Porque a última vez tem muito tempo. A gente até fez uma live junto na pandemia, né? Isso. Mas a gente se fala muito pelo WhatsApp, pelo telefone e tal. Mas nunca se viu assim, nunca mais, nem da última vez. Estou muito feliz de estar aqui em São José, em Floripa. Gosto muito da região. Estava com saudade de viajar para o lado de cá, no sul, né? E agradecendo a todo mundo aí, todos os telespectadores, o programa Voz do Samba, meu amigo Serratini, de longa data. É isso aí. Me diz uma coisa. Estou sabendo que está com um EP novo aí, está com música nova na rua, nas redes sociais. Conta um pouquinho aí do título, onde é que o pessoal acha o teu trabalho. Então, acabei de lançar um feat que eu fiz agora com o pessoal da Revelação, rapaziada lá, Mamute, né? Meu grande parceiro. É o samba da minha autoria, com o Xande de Pilares, né? Agora você viu. Eu fiz o samba com o Xande e o Valtinho Zacarias, que é um parceiro meu lá do Rio de Janeiro também. E o Revelação gravou. Olha a coincidência do negócio. É, então. E quem está lá no Revelação é o Mamute, que é o sobrinho do Xande. Então, galera, quem quiser ouvir aí, dar aquela conferida, o nome da música é Vai Que Vai. Está disponível em todas as plataformas digitais de música aí. iMusic, iTunes, Apple Music, Spotify. Enfim, todas essas aí que tem várias. Deezer. E aí a gente não sabe o nome de todas. Mas vá na sua preferida, naquela que você já tem baixado no telefone. Na Smart, né? E ouça lá, dá essa moral, você não se arrepende. E olha só, rapaziada nova aí de outra geração que não está acostumado a ouvir muito samba raiz. Procure conhecer o trabalho do Gabrielzinho. O Brasil é um moleque perto de mim, está com 50 anos. O Gabriel está com 27, tem idade para ser meu filho. Mas tem um trabalho sério, um trabalho bonito. Quem não conhece, procura conhecer. Você ainda já vê. Estou no samba aí desde de 6 anos de idade, né? 21 anos de carreira. Então, comecei lá na Filhos da Águia. Fiz parte do Cacique de Ramos também. Como o Tibuço falou aí, participei da novela América, né? Escrita pela Glória Pérez. Tem dois discos gravados. Músicas gravadas pelo Zé Capagodinho. Diogo Nogueira agora também gravou no DVD Samba de Verão. Enfim, uma carreira extensa aí. Muita história para contar, graças a Deus, apesar da pouca idade. É isso aí. Não é só aqui no Sul que ele roda, não. Ele roda o Brasil todo. Tem muitos amigos lá em Manaus. Tem o Paulo Onça. Paulo Onça, meu irmão. Galera Manauara lá. Galera Manauara está acostumado. De vez em quando ele dá uma voada do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul. Quando eu quero comer carne, eu venho para cá. Quando eu quero peixe, eu vou para lá. Entendeu? É isso. É isso aí. Gente, olha só, o programa Voz do Samba vai agradecendo aqui a oportunidade de sentar novamente com esse meu irmão, apresentar o trabalho dele, e vocês procurem, hoje as redes sociais facilitam muito isso, procurem pesquisar, procurem conhecer quem não conhece o trabalho do Gabrielzinho, todas as plataformas lá, digitais e redes sociais, só para... É, aproveitando então, só me sigam no Instagram, arroba Gabrielzinho de Irajá, tá? De Irajá. E se inscrevam no meu canal do YouTube também, Gabrielzinho de Irajá Oficial. Tem muito conteúdo bacana lá, eu acho que eu só não fiz mais live que a Tereza Cristina na pandemia, porque eu fiz live pra caramba, fazia live quase todo dia. E tá tudo lá no Instagram e no YouTube pra galera conferir um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do samba, acho que eu aprendi quando era pequeno, e é isso. Me segue lá, vocês não vão se arrepender, valeu? Pra fechar, uma palhinha da música de trabalho nova. Quanto mais a gente planta a negatividade, remove da mente a positividade, todo desafio é um teste de resistência. Mostre sua competência e capacidade, além dessa sua força de vontade, sai da contramão que é pra descomplicar. Sem blá blá blá, chororô, mimimi, é melhor, porque isso atrapalha a sua caminhada, você está perdida, é melhor se encontrar. Olhe pra cima, porque lá em cima é que está a sua força, e bola pra frente é agora, vai lá, mete o pé, vai que vai, vai que vai. Jogue fora o que não presta, faça em seu peito uma festa, mude seu interior, mude seu interior. Não desista da corrida, prove para quem duvida, que é um grande vencedor. É isso, vai que vai, rapaziada. É isso aí, vai que vai, prove que você é um grande vencedor, foco no que você está fazendo, que você chega lá. Gabrielzinho chegou, a gente está caminhando para isso, um abraço, até a próxima entrevista. Obrigado, gente. E vamos em seguidinha agora chamar um quadro, já que falamos de gastronomia agora há pouco com o chefe Fausto Júnior, o nosso quadro Saboreando, que foi gravado lá no restaurante Toca das Ostras de Areia. Pode soltar. Programa Voz do Samba, quadro Saboreando. Hoje nós estamos aqui no ponto final de Barreiros, no viaduto que dá acesso ao bairro de Areias, no restaurante do meu amigo Chico, restaurante Toca das Ostras, que além do restaurante, o Chico tem a peixaria anexo, então não tem como comer frutos do mar, que não seja fresquinho, com essa qualidade que está aqui, de um dono de peixaria que também é dono do restaurante. Para quem não conhece, o Chico tem uma história de vida muito legal, ele está com esse restaurante montado há 22 anos, mas começou vendendo peixe de carrinho de mão e no dia de chuva, a esposa dele segurava a guarda-chuva para ele poder vender os peixes e os anos foram passando e foi adquirindo esse patrimônio bonito que ele tem. O restaurante Toca das Ostras é um restaurante bem familiar, aqui vêm as famílias, as crianças, tem música ao vivo sempre de terça a domingo, todas as quintas-feiras, para vocês que são amantes do samba e da MPB, tem muito samba e muita MPB aqui, mas eu vou deixar o Chico falar um pouquinho. Seu Chico, muito obrigado por receber a gente aqui no restaurante Toca das Ostras, me conta um pouquinho da tua história, até tu chegares hoje a ser proprietário de um restaurante, como é que foi isso tudo? Tudo eu comecei lá na SC401, no restaurante do Chico, aí como eu resolvi andar sozinho, abrir uma sociedade e vim para Barreiros, aí que eu comecei debaixo de um gato a sol, muita luta, noite e dia, a gente trabalha muito, mas está aí, hoje está o restaurante Toca das Ostras com maior sucesso, a peixaria Toca das Ostras com grande sucesso, e aqui nós recebemos família, crianças de aniversário de um ano e a vovó com 91, todas as noites tem festa de aniversário, é o maior sucesso, quem vem para cá vem para se divertir, não vem para o restaurante para ficar com uma boneca aqui, para a gente se divertir, com esse chico, ouça gelatinada, pastel de camarão, isca de peixe, o melhor preço da cidade, quer comer bem, pagar pouco, vem para o restaurante Toca das Ostras, aqui no Ponto Final de Barreiros, aqui você se diverte, aqui você fica feliz, todo mundo está aqui muito feliz, venha para cá, venha se divertir. É assim, aqui no restaurante o Chico tem uma característica, você chega, se senta nas mesas, tem um cardápio, mas na verdade, o Andrei vai mostrar para vocês depois, na parede do restaurante, tem vários cartazes com os pratos em promoção, então muitas vezes você não precisa nem consultar o cardápio, porque o Chico já faz questão de colocar ali as promoções, para que fique bem visível e você possa aproveitar. Eu sou suspeito a dizer, porque além de tudo eu sou vizinho do Chico, e o Chico é meu parceiro desde o tempo de programa de rádio, e aqui o pastel de camarão dele é insuperável, a isca de peixe é super legal, bem fresquinha, tudo é muito gostoso aqui. O que acontece? O Chico, além de ter o restaurante, a gente vir fazer esse quadro com ele hoje gastronômico, o Chico também é do samba, o Chico trabalhou no bar do Seu Tazo, lá na Major Costa, e quem é do samba conheceu o bar do Seu Tazo, melhor mocotói, melhor dobradinha da cidade. O Chico curtiu muito o carnaval, saiu em muita batucada, foi um dos idealizadores do carnaval, lá de Santo Antônio de Lisboa, e tem uma coisa, o Chico é amigo de um cara muito famoso também, o Chico é amigo do Luiz Carlos, do Raça Negra, toda vez que o Raça Negra vem para cá, o Chico manda produzir esse chapeuzinho aqui, que é o merchandise aqui, a marca registrada do restaurante dele, quando você vem comemorar o seu aniversário, é que você ganha um bolo, e ganha um chapéu desse, e aí cada vez que o Raça Negra se apresenta em Florianópolis, ele vai lá, já fala com o Luiz Carlos, produz aí 100, 200 bonés, e solta boné à vontade, chapéu à vontade para a turma lá, e o Luiz Carlos leva ele para o palco, faz a bagunça, tem até o pôster da última apresentação aqui atrás, do Luiz Carlos com o Chico, conta um pouquinho como é que foi essa tua passagem lá pela Major Costa, quando é que tu começou a trabalhar lá, o espelhante da tua vida lá? Lá foi em 79, a maior faculdade que eu fiz com o seu Tazo, Tazo ali atrás da Bágria, então eu aprendi lá muita coisa, como atender as pessoas, aquele boteco cível lá, mas foi o melhor Mocotó da cidade, nunca vi nada igual, Mocotó era o Mocotó do Tazo, gostei muito de trabalhar naquela época com eles, até hoje tenho amizade com a família dele, com o filho, com a filha, então foi uma passagem muito bacana lá, que eu tive lá, foi uma experiência muito grande, que eu trouxe para a minha vida toda, lá foi uma faculdade. E me diz uma coisa, seu Chico, quanto ao carnaval lá de Santo Antônio de Lisboa, tu também tem um temperinho, tem uma pitadinha lá, não tem? Ah sim, lá nos anos 76, 77, a gente começou ali no lado do Bar do Dico, ali né, nosso pessoal, o Sejão, a Milca, aquela nossa turma, eu sou de Santo Antônio de Lisboa, morei naquela casa na frente da igreja ali, que o meu tio é intendente da época lá, então passei muito tempo em Santo Antônio, então a gente viu como é que começou o carnaval lá, e hoje é um grande sucesso, é muito bom o carnaval de Santo Antônio. E para quem não conhece Santo Antônio de Lisboa, é um dos locais onde a colonização açoriana foi feito primeiro aqui pelos açorianos, quando vieram para Florianópolis, é um lugar bucólico, muito bonito, um ponto turístico conhecido no mundo todo, para quem planeja vir para Florianópolis, e o seu Chico é nativo de lá, uma pessoa aqui da nossa região, da nossa ilha, e que trouxe hoje para a gente, e apresenta os pratos para a gente aqui, seu Chico, o que a gente tem aqui? Opa, temos aqui o pastel de camarão, ostras gratinadas, camarão milanesa, isca de peixe, muitos outros pratos também, e temos uma grande promoção, que você não vai encontrar em lugar nenhum, restaurante que tem um cardápio na promoção, é o restaurante toca das ostras aqui, no ponto final de barreiras, aqui tem muita promoção todos os dias, e só um ao vivo de terça a domingo, todas as noites, um som ao vivo, venha para cá se divertir, aqui é a casa da alegria. É isso aí, e o que acontece? O Chico também tem um diferencial na peixaria dele, que é aqui do lado, o que acontece na peixaria do Chico? Hoje em dia, muita gente mora em apartamento, e adora comer peixe, mas o problema é fazer fritura no apartamento, o vizinho reclama, o condomínio não permite no regimento, tem, então, tu vem aqui na peixaria do seu Chico, ele escama o peixe para ti, se tu quiser, ele já frita na hora para ti, porque o restaurante é anexo à peixaria, tu vai lá e escolhe o peixe que tu quer, ele escama, ele limpa, ele frita, assa o peixe para ti, tu leva para a tua casa quentinho, vai comer com a tua família na tua casa. Então, existem vários diferenciais, tanto na peixaria, quanto aqui no restaurante. Os serviços do restaurante Toca das Ostras, ele funciona de terça a domingo, para almoço, e jantar até sábado, e somente para almoço no domingo. De terça a domingo tem música ao vivo, nos sábados, tanto no almoço, quanto no jantar, música ao vivo, e no domingo também tem música ao vivo. Nas quintas-feiras, para quem é apreciador de samba e MPB, vem para cá, que agora todas as quintas-feiras, quem está conosco aqui é o cantor Rui Fernando, um manauara que veio morar em Florianópolis, que logo, logo vai ser entrevistado também no quadro Minha Vida Dá um Samba, e que hoje faz parte do número do quadro de funcionários, de cantores da casa. Venha para cá. O horário sempre de atendimento, nos dias de semana, é a partir das 19 horas, e para o almoço, a partir de que horas, seu Chico? Às 11 horas. A partir das 11 horas. Fica na marginal da BR-101, no sentido, quem vem de Biguassu, passando aqui pela Serraria, ponto final de Barreiros, indo em direção a Forquilinhas, Cobrasol, vem, é pertinho, o acesso é fácil. Tem três estacionamentos o restaurante, tem um estacionamento próprio, na porta do restaurante, antes do restaurante, a empresa do lado, o seu Chico, consegue ali ter um estacionamento, que a empresa cede, e depois, mais para frente, do outro lado aqui, quem conhece a região sabe, então não falta espaço para estacionar, o ambiente é climatizado, o grupo de funcionários, é 100% atendimento fora de série, venha para cá, venha conhecer. Seu Chico, foi um prazer receber o senhor, no nosso quadro saboreando, fica a dica então, restaurante Toca das Ostras, no ponto final de Barreiros, no viaduto de acesso à areia. Telefone daqui, seu Chico. 3343-9645. 3343-9645, você faz a sua reserva, para o seu almoço, ou para a sua janta, e vem desfrutar, desses pratos maravilhosos, de frutos do mar. Ah, mas a minha mulher não come frutos do mar, o meu filho não come. Tem frango, tem carne, mas o carro-chefe da casa, são os frutos do mar, mas não é por isso, que você vai deixar de vir aqui. Quer um filézinho de frango? Tem. Quer uma bistequinha? Quer um bife? Tem. Não vai faltar comida gostosa, para você provar aqui. E além dos pratos à la carte, deixa eu lembrar vocês, que um dos sucessos, aqui da casa do seu Chico, são os pratos executivos, que já vem prontinho. O arrozinho, a maionese, uma saladinha, um pirãozinho de peixe, aí você pode escolher, ou um camarãozinho milanesa, ou um filézinho de peixe, ou se você não come frutos, um frango grelhado, um bife. Mas vem pra cá provar o paladar, e o tempero da cozinha do seu Chico, que aliás está aberto ao público, quem quiser pode conhecer a cozinha. Poucos são os restaurantes, que abrem a cozinha ao público, o do seu Chico é aberto. Venham conhecer a Toca das Rostras, porque vale a pena. Seu Chico, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer poder estar aqui, quando saboreando hoje, no restaurante Toca das Rostras. Aonde vem o restaurante Toca das Rostras? No ponto final de Barrenos. É isso aí. A flor mais linda dessa ilha é você, flor e pés meu girassol. Tu és o sol da minha vida que me ilumina o meu pôr do sol. Tu és a minha joaquina a minha flor menina meu bem querer Minha praia da saudade que felicidade deixa eu te querer Minha praia da saudade que felicidade deixa eu te querer Quando penso em você minha solidão sai fora de mim Vou procurar em outros mares em outros lugares o meu querubim Minha ilha da magia que me contagia e me faz feliz Debaixo da tua figueira eu fico de bobeiro sou teu aprendiz Debaixo da tua figueira eu fico de bobeiro sou teu aprendiz Flor e pá Quero me perder Venha me encontrar Venha já Flor e pá Tu és a flor mais linda desse meu lugar Tá aí não é por pouco que todos chamam e a gente tem esse selo carimbado de Ilha da Magia quem vem pra cá quando não acaba residindo acaba inspirado pra fazer coisas lindas como essa composição e no final reside faz música volta fica é assim que a gente faz e recebe a todos que procuram a nossa cidade pra passear ou pra residir mas aproveitando esse gancho da cultura vocês fiquem agora com a agenda cultural e coladinho na agenda cultural vem os nossos comerciais Balcão Mané localizado na ala sul do mercado público no box 01 lá você encontra vários pratos especializados em frutos do mar e também o chope gelado lembrando que sempre tem música ao vivo de quinta a sábado informações e reservas no 48 3039 4443 Restaurante Toca das Ostras localizado no ponto final de Barreiros de terça a sábado com música ao vivo à noite e no domingo com música ao vivo no horário de almoço informações e reservas no 48 3346 4332 E vem aí os desfiles de volta à Praça 15 início no dia 3 de janeiro até o dia 19 fiquem ligados nas redes sociais da Liga das Escolas de Samba e vá curtir a sua escola em torno da Praça 15 E vem aí a partir de 23 de janeiro da Esquina Boteco finalmente um boteco barato com cerveja de litrão e shopping gelado pertinho do Benamar Shop você vai ficar de cara aliás vai encher a cara aguarde Rua Demetrio Ribeiro 12 Esquina com Cruz de Souza Centro de Floripa Programa A Voz do Samba O verdadeiro sabor das massas italianas feita com a receita especial da família Zuc fazem das massas Rinelli a campeã de vendas nos supermercados e restaurantes de todo o sul do Brasil Massas Rinelli Há 22 anos trazendo a Itália para a sua mesa Vendas e informações 48 3346 9334 Música Música A tradição e o bom atendimento fazem parte da nossa história A Sedutora Calçados 73 anos causando a nossa cidade Calçados adultos e infantis Tênis nacionais importados de todas as marcas e modelos Rua 7 de Setembro 173 Centro Florianópolis Fone 48 3224 3861 Música É menino em Floripa Você pode acreditar O melhor chope do Brasil Que tá em todo lugar Pra curtir com a galera Ou no momento a só E solta a voz e chama Que o chope é Cairós É Cairós Tem festinha lá na praia Cairós Tá gelada a serpentina É Cairós Beba com moderação Você sabia que para assistir o programa voz do samba Não existe necessidade de pagar pacote de TV por assinatura Basta sua TV Smart ser da marca Samsung ou LG Na TV Smart Samsung LG existe um aplicativo chamado Soul TV E lá toda a programação da Primer TV está completa Inclusive o programa a voz do samba Programa a voz do samba Música E ligadinho agora coladinho fazendo um link Nós vamos para o nosso quadro saboreando Gravado lá no seu Brasil no Itaguaçu Vejam só que matéria legal Música Música Programa a voz do samba Quadro saboreando Nós estamos aqui no finalzinho de Coqueiros Praia do Itaguaçu Onde as bruxas foram petrificadas Conhecendo e apresentando para vocês O bar de um irmãozão meu De um amigão meu Uma casa que já é referência em Florianópolis Seu Brasil Tudo Brasil Um cara de uma família de artistas De um vô Que participava de tudo que era Parte da cultura de Florianópolis Faz parte da cultura de Florianópolis Vai contar um pouquinho para a gente Desse cordão umbilical dele Com o seu Valdir Brasil Que era o avô Até chegar na casa Seu Brasil E claro que com o quadro É o saboreando Apresentar para a gente As delícias que essa casa Oferece além do samba Toda semana tem Uma roda de samba especial aqui Fala Dudu, tudo bom? Tudo certo meu amigo Como é que está? Estamos firme e forte aí Satisfação estar no teu programa Agradecer a tua equipe Agradecer o público que acompanha O teu programa Estamos aqui cara Papo aberto Descontraído No Boteco Seu Brasil Do jeito que a gente gosta É a saúde ao seu Brasil Do jeito que a gente gosta Ao programa E a vocês que estão em casa Dudu, conta um pouquinho Dessa tua história Tão orgulhosa Do teu avô Esse cara que Foi tão importante Para a cultura da nossa cidade É, eu costumo dizer Que o seu Valdir Brasil O meu avô Ele é um dos percussores dele Ele nos orgulha muito A nossa família Porque ele deixou um patrimônio Para a gente A arte O meu avô Ele com 18 anos Já tinha conjunto De samba De seresta Já andava por Florianópolis Em 1938 Se apresentando Depois na sequência Ele se envolve Na questão de marchinha De carnaval O próprio carnaval Da cidade Depois casa Filhos Acaba também Tendo que dar uma segurada Nessa onda de música Boemia Mas a veia artística dele Continua Aonde? Na rádio Radialista Diário da manhã Rádio novela E assim ele vai indo Programa de auditório E não se esgotando Ele entra no teatro E no cinema Onde ele se encontra mesmo E aí se consagra Como um dos atores Mais premiados Se não for o único Ator com prêmios De expressão nacional Ele ganhou Ele tem um prêmio Do festival do Rio de Janeiro Fast Rio Como melhor ator De curta metragem Nacional E também tem uma premiação No festival de gramado Também uma estatueta Que aqui está no bar Vocês podem conhecer O público Que quiser vir aqui Vai ter acesso A todo esse acervo Do voo E ele ganha Essa estatueta também No festival de gramado Como melhor ator De curta metragem E nesse projeto Do Seu Brasil Que nós Fundamos em 2017 Eu e meus irmãos A gente veio com esse Conceito Da comida de boteco A comida de boteco É aquela comida O aperitivo Aquela coisa rápida Prática Aquela friturinha Aquela comida de chapa Sempre com um acompanhamentozinho E tal E a gente criou Uma cozinha autoral Alguns bolinhos Alguns recheios De pastéis A nossa própria Costela desfiada Que é um produto Muito característico Nosso É o carro chefe O franguinho Na farinha panco E aí a gente começou A trabalhar bem Esse cardápio De comida de boteco O Seu Brasil Vem se reestruturando Trabalhando A questão De equipe A questão de imobília A questão de cardápio E aí chegamos No gastrobar Que é potencializar Terça, quarta e quinta Com outros produtos Não aquele produto Que a gente já tem Da sexta e sábado Da comida de boteco O pessoal vem pro samba Não quer muita coisa De comida também Às vezes quer só um bilisquinho Então o Seu Brasil Se reinventou E nessa minha retomada Da casa Eu criei o gastrobar Toda terça, quarta e quinta Onde a gente oferece Risotos Massas E a opção De compor A comida de boteco Com o trio Que acompanha Que é a salada Uma salada maravilhosa De alface americano Cenor e tomate Um molhinho especial Da casa O arrozinho E a batatinha frita Ou seja Você chega aqui Pede a comida de boteco E fala Eu quero trio combo Aí vem isso aqui Ah não Eu quero uma massa A gente tem seis opções De massa Vem no prato pra você Ah eu quero um risoto Risoto de camarão Risoto de alho poró Com champignon Enfim Uma série de opções Quer dizer Aquela gastronomia Teoricamente tradicional De boteco Do bilisco Virou uma gastronomia Em três dias na semana Um pouquinho mais sofisticada Apresentada de forma executiva Vem em pratos Exatamente Em pratos E o trio combo Ele acompanha também Que também Tu me falou em off Que é opcional Eu posso escolher O franguinho E por um valor Pequeno a mais Acompanha Isso Os condutos Como a gente diz aqui Exatamente Ah não quero não Só quero o franguinho Ah não Então você pede o seu franguinho Não eu quero o franguinho E o acompanhamento Ah eu quero um risoto De camarão E um camarão à milanesa Aí você compõe Tem N opções aqui hoje No gastrobar do seu Brasil Estou bem feliz com esse projeto Tem agradado muito E fica você Fica aí o convite Para o pessoal Que está acompanhando o programa Vir conhecer essa nova experiência da casa Então gente Olha só Seu Brasil Aqui na Praia de Itaguaçu Terças, quartas E quintas Tem essa gastronomia Que você pode vir aqui Saborear Com a sua namorada Com a sua esposa Com a sua família Uma coisa mais tranquila Uma musiquinha Ambiente Um ambiente mais Light Uma playlist E nas sextas E nos sábados Como a gente diz no sábado O couro come Aí não tem jeito Aí é o quarteto Vermelho e branco Que normalmente está aqui Mais alguns convidados E aí tem também Aquela comida gostosa Aquele belisco Uma cervejinha gelada Mas aí É outra vibe É outra pegada Como a gente fala E a casa está sempre cheia Venha cedo Ou reserve Porque senão Você infelizmente Vai ficar de fora Porque a casa não é tão grande É aconchegante Mas ela tem uma capacidade limitada E graças ao bom Deus Não é Dudu Está sempre cheia E Dudu Além dos músicos da cidade Nós já fomos parceiros Em alguns projetos Quem foi que já passou por aqui Nível nacional Nível nacional Aqui já passou Adilson Bispo Teve aqui Trazido pelo Grupo Número Baixo Teve aqui também Nene Brau Já passou aqui nessa casa Paulinha Diniz eu trouxe Paulinha Diniz eu trouxe Sur Estrela Eu acho que passou por aqui Dão Acanja Sur Estrela passou por aqui A Dandara Alves Também já cantou aqui E fomos visitados também Aqui pelo Ademir Batera Que é amigo nosso Quem mais que já teve Enfim Já teve vários outros artistas aqui Mas se apresentando mesmo Teve o Adilson Bispo Um show fenomenal dele aqui Nene Brau Também fez uma roda de samba Aqui com o pessoal Do Novos Bambas Enfim O Seu Brasil É uma casa que Ela recebe Com muito carinho Eu digo É a sala de estar Da família Brasil Então seja Da onde for A gente está sempre De braços abertos Legal Programa Voz do Samba Quadro Saboreano Viemos hoje aqui Na Praia do Itaguaçu Em Florianópolis Apresentar pra vocês Um pouquinho da história E da culinária Do Seu Brasil Quero agradecer A presença do Dudu Que nos recebeu Aqui na casa Um amigo Um irmão Que sempre que possível A gente faz alguma coisa Juntos Aqui nesse espaço Vou deixar pra ele As considerações finais De telefone Dias Atendimento E fiquem ligados Que o programa vai continuar Dudu Diga aí O seu recado final Obrigado irmão Serratini Primeiro agradecer A tua visita A tua visita Da tua equipe Parabenizar pelo teu programa Não só pelo quadro Mas o programa em si Estás fomentando novamente A cena artística e cultural Da cidade A gente precisa disso De multiplicadores Pessoas que levantam A bandeira Do samba E principalmente Da história da nossa cidade Mostrar que Floripa Tem samba E tem cultura Há muito tempo Então parabéns Pelo programa Obrigado irmão Recados Que eu posso dar Para o público Para conhecer o seu Brasil Sigam as nossas redes sociais Nossas redes sociais Hoje tem um trabalho De marketing Muito ativo Ali vocês tem Toda a agenda cultural E gastronômica Da casa Arroba Boteco Seu Brasil No Instagram E no Facebook Só chega ali Que vocês tem acesso A tudo Atração musical E Atrações Gastronômicas Tá bom Querido E eu queria aproveitar também E te presentear Com o livro Do meu avô O livro de 100 anos Do Valdir Brasil Escrito pelo meu tio Ele é o autor do livro Neno Brasil Um artista Multifacetado Cenógrafo Escritor Fotógrafo Designer E Filho Irmão da minha mãe Neno Brasil Que fez esse livro Um livro muito bacana Que tem um pedacinho Da história de Floripa Obrigado meu irmão Fico feliz em poder receber E ao mesmo tempo Poder Beber mais da Da fonte Da história Do seu Valdir Brasil Essa pessoa Que foi tão Importante Para a nossa cultura Deixou um legado Tão grande Para a nossa cultura Mas principalmente Deixou um legado De caráter De humbridade Para os netos Para os filhos E é isso que a gente Perpetua para os filhos Da gente Para os netos Que tenham honradez Que sejam pessoas Dignas, honestas E isso eu tenho certeza E avalize embaixo Porque eu conheço o Dudu Se tem uma pessoa correta Se tem uma pessoa Amiga dos amigos E um cara que briga Pela nossa cultura E briga Por manter viva Tantas coisas Na cidade Nós nem entramos No meandre De carnaval De escola de samba Ele que é integrante Da diretoria E da família Protegidos da princesa Que aí nós íamos Estender o programa Para uma outra vertente Que num outro momento Nós vamos falar sobre isso Hoje era a parte gastronômica E eu estou muito, muito feliz De ter podido Ser recebido hoje Aqui no seu Brasil E levar para vocês Um pouquinho De tudo de bom Que acontece nessa casa Obrigado meu irmão Serra Agora vamos brindar E vamos saborear Com certeza Fiquem ligados O programa continua Um beijo no coração de vocês Até semana que vem Valeu E agora na sequência Tem aquele quadro Com as personalidades Do samba Da nossa cidade O quadro Minha Vida Dá um Samba Com Dudu Cadência Olha aí Prestem atenção Na matéria É isso aí O Dudu Tem alguns anos De estrada E vai contar Para a gente Aqui um pouquinho De como foi Essa trajetória De Dudu Como é que tudo começou Na tua casa Na tua família O samba O samba já era uma vertente Ele já corria entre vocês Fazia parte do Aquele feijão de domingo Com pai Com mãe Com tio Ou foi uma coisa Que tu foi buscar Fora da tua família Não, exatamente Foi família Foi família Família Através do meu avô Meu falecido avô Que Deus tenha As festas de domingo Churrasco Era feijão Era bingo E a gente cresceu Porque o Cadência O Cadência do samba Nós somos todos primos Todos primos Irmãos Irmãos mesmo E a gente Tinha a tradição De todo domingo Estar lá Nas festas Na casa da avó Comida à vontade E os tios Tocando violão Cantando sereste Cantando samba E a gente Foi crescendo Nesse meio E o Cadência do samba Ele foi formado Fundado em que ano? Lembra? Ah, o ano São 27 anos Agora me ajuda A fazer a conta São 27 anos de cadência do samba Bastante não me engano Noventa e cinco Noventa e cinco E qual era A escalação já era só De primos Ou tinha tios também O pessoal mais velho Depois foi tudo Não, não Sempre foram os primos Sempre foram os primos Da escalação da turma aí A mesma turma até hoje? É, a mesma turma É, um só que saiu Que trocou o pandeiro Hoje é o Flávio Luiz O pandeiro Mas é o Xande Meu irmão O Alexandre O mais velho O fundador O presidente Aí o Israel Cadência Também Tem o Edson Tudo primo irmão Eu E aí Só o diferencial Que é o violão Que é o Douglas Que se cresceu com a gente Também lá E essa é a formação Do Cadência do Samba Até hoje Praticamente Dudu Além do Cadência do Samba Tu também te apresenta Sozinho Tem algumas edições De pagode 90 Algumas festas na cidade Que o pessoal ainda Pede o Cadência do Samba Diz assim Não, eu quero Cadência Com a formação original Mas tu também Tem algumas casas Que tu faz fixo Ou praticamente fixo Uma, duas vezes por mês Onde é que tu andas rodando Passa aí os teus trabalhos Para o pessoal Onde é que eles podem te encontrar Onde é que tu está normalmente Tem alguma casa fixa Hoje fixo Hoje só estou no Essencial fixo Eu estava na Joaquina Mas na Joaquina Eu dei uma pausa lá Dei uma pausa E hoje fixo só Essencial Samba Reis Quero mandar um beijo Um beijo para a Isa A Isa também já teve Beijo, Isa Já teve no nosso programa É uma querida E me diz uma coisa Tu faz muita participação também Como cavaco Não só como cantor As pessoas te pedem muito Por ser um baita cavacinista Pedem muito a tua presença Às vezes uma formação de um grupo Ah, pô, vamos juntar fulano Beltrano Tem que ir em tal lugar Cantar Tem bastante disso, né Sim, já fiz muito isso Nossa, participação Com muita gente E com cantores nacionais Quem foi que tu já acompanhou Assim, né Uma curiosidade Que às vezes o pessoal tem Ah, mas já cantou com gente fora Já cantou bastante É, já, 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 pô Eu faleci do Renatinho Partideiro, né Eu tive um concurso diverso aqui Que eu participei Não foi nenhum concurso Foi uma festa Que a gente Conversando lá a tarde inteira Mas fora isso Com cadência do Samba A gente já Passou por várias participações Além do Cruz Esse Brandão A gente teve um Noito do Estrada também Uma galera E apesar, gente De Nós temos vários talentos Aqui na cidade Talentos bons mesmo Talentos que se tivesse Um eixo Rio-São Paulo Com certeza já teriam gravado Já teriam explodido Aí na mídia A gente que é do Samba Assim como que é do Futebol Quando vem alguém do Rio A gente Não é que a gente Ache que sejam melhores Ou piores do que nós Mas a gente quer trocar Experiência Querendo ou não O Rio de Janeiro é berço De muita coisa No que diz respeito A música, a cultura Então a gente procura Beber da fonte Beber da água da fonte É um termo que a gente Que é sambista usa E buscar na fonte E troca de experiência Isso é sempre bom O Dudu é um cara Que também quando pode Vai sempre ao Rio de Janeiro Vai muito a Bahia também Com essa história Dessa vertente dele Do afro samba Ele vai beber muito Lá na fonte Lá na Bahia Conta um pouquinho Dessas tuas experiências De viagem lá pra Bahia Eu sei que Tu tem bastante amizade lá Tem bastante Eu fui pra Bahia Pra estudar Pra pesquisar o samba de roda No Recôncavo E foi o que eu fiz E aí eu rodei aquilo tudo lá Fiz participação com vários grupos lá E fui pesquisar no Recôncavo Santo Amaro Grupo Coisa de Pele Que é referência do samba de roda Lá também Parceiro meu Aguinaldo Que é mestre de samba de roda Lá de São Brás Cachoeira Aquela parte de lá E eu vivia com tudo Eu vivia com eles De noite pra aprender E aí com essa tua experiência De conhecer Novas vertentes do samba Do Rio Da Bahia Saiu uma parceria aí com o Marçal Que colocou uma música aí Meio que na divisa da Bahia Com outro estado Que é o Boiadeiro Dá uma palinha pra nós Conta a história dessa música Meu parceiro Marçal Ele mandou a ideia pra mim Ele disse Eu queria falar sobre o Boiadeiro Aí eu falei Vamos ver Que tipo de Boiadeiro Tem Boiadeiro De interior de São Paulo Boiadeiro de Minas Gerais Goiás Mato Grosso Mato Grosso Então eu vi o que a gente vai falar Aí ele mandou a ideia De algumas partes ali Você é aquele boiadeiro De camisa calta Você é de jibão de couro Isso Aí eu pensei Eu vou no boiadeiro que eu conheço Daí eu fiz o boiadeiro de sertão Que é essa aqui Assim Tira do pasto a criança Que vou estourar o gado Sou um vaqueiro entoado Lá das bandas de Goiás Sou um vaqueiro entoado Lá das bandas de Goiás Prendo dois tonos no laço Disso você não é capaz Sou um velho boiadeiro Com a alma de um rapaz Sou um velho boiadeiro Com a alma de um rapaz Prendo dois tonos no laço Prendo dois tonos no laço Coisa que você não faz Chapéu de couro dobrado O sangue do capataz Quando a noite o boi mugia Era a luz do lampião É sinal que o boi fugia Dentro do capoeirão Desde menino O meu pai já me falava Filho é esse seu caminho Sua mãe se preocupava De partir o coração Mas é esse seu destino Boiadeiro do sertão Oi, oi, oi Boiadeiro do sertão Meu parceiro maçã É isso aí E me diz uma coisa Tu é padrinho Tu é padrinho Artístico da Dada Varela É isso? Ela te chama de padrinho Ela me chama de padrinho Cara, a Dada é uma irmã Que eu adotei, né Que se adotou como irmão Assim, a Dada A gente tem um Nossa, um moço de alma Mesmo assim, né E a Dada tem uma história legal Quem já assistiu O programa de estreia da gente A Dada O pai da Dada Era da noite E tinha problema de alcoolismo E era pandeirista E a Dada Desde pequena Queria cantar E a mãe dela Com receio que ela ficasse Ou terminasse a vida Do jeito que o pai dela terminou Deixou ela muito tempo Proibida de cantar E quando a mãe dela Estava no final da vida Quase que já fazendo A passagem dela Deu as bênçãos dela A Dada E disse Vai minha filha Vai seguir teu caminho E a Dada começou Tardiamente no samba Mas graças ao bom Deus E aos orixás Ela teve as asas libertadas Para poder voar E voar alto Porque ela canta muito Muito, muito É um talento Na nossa cidade Incrível E esse cara aqui Foi um dos primeiros A estender a mão para ela A incentivar A sentar A conversar A carregar ela pela mão Não, eu vou cantar lá Vem, dá uma canja Vem aqui E foi uma pérola Que estava fechada E foi aberta E está aí Abrilhantando O samba da nossa cidade também Eu quando vi a Dada cantar Eu conheci a Dada De ouvir falar Que eu moro lá no morro também Mas eu não conheci ela pessoalmente Quando eu vi ela Que a minha esposa falou Ah, que ela é a Dada Eu vi a Dada cantar Eu senti a vontade De chorar toda hora A energia dela Era emocionante E aí eu falei para ela Eu tenho um monte de música Eu tenho uma pasta Com um monte de música Que é a tua cara E aí um dia eu levei ela Lá em casa Aí eu enchi o repertório dela Só de um bocado de música minha Música que ela canta hoje aí Até hoje Ela pode cantar 50 vezes E vai me arrepiar do mesmo jeito Música minha que ela canta Qual é o carro-chefe Das tuas músicas que ela canta Que ela gosta de cantar Ela canta Água de Cachoeira É uma que eu fiz Um afro-samba também, né É doce a água da cachoeira É doce a água vou me banhar O ouro que brilhou na natureza É de uma mãe Eu chumoro me amar Ora iê, ora iê Entrei na mata Rezei no pé da jurema Cantei pra jaguarema O que, o que caboclo Vou subir do rio acima Onde o chum faz a morada Levo o canjica amarela Farinha de milho com mel Vou subir do rio acima Onde o chum faz a morada Levo o canjica amarela Farinha de milho com mel Ora iê, ora iê Essa música é linda Que eu fiz pra ela cantar Essa música é nossa pra caramba Tá aí Programa Voz do Samba Quadro Minha Vida dá um samba Mais um talento da nossa cidade Um talento da nossa terra Que graças ao bom Deus Recebeu esse dom tão bonito De tocar e de cantar E de fazer o dia e a noite Da gente ser mais alegre Com essa voz marcante Com esse talento De dedirar bem um cavaco E a inspiração divina De poder, como a gente diz no samba Canetear, ter uma caneta de ouro Pra poder escrever E transpassar pra gente Em música Todo o sentimento Toda a religiosidade Que a gente Aprecia tanto E cultiva tanto Principalmente As de matrizes africanas Dudu Foi um prazer Te ter no nosso quadro O programa continua Daqui a pouco Fiquem ligados Eu que agradeço Muito obrigado Valeu Um abraço Continua aí com o programa Na voz do samba Na sequência agora Eu vou chamar Aquele quadro justamente Dos amigos Que fazem com que a gente Esteja na sua casa Nesse momento O quadro dos nossos apoiadores Me ajuda Que eu te ajudo Farmácia Josiane Localizada na rua Arthur Mariano 888 Em Forquilinha São José Atende de domingo A domingo O telefone para contato É o 48 3357 1904 Valquíria Auto Peças Precisou de peças Para o seu carro O local certo É a Valquíria Auto Peças Na avenida Jorge Lacerda 921 Em Campinas São José O telefone para contato É o 3241 8264 Quica Consultoria Especializada Em documentação Para veículos Adaptados E benefícios Para veículos Localizada na rua Presidente Nero Ramos 156 Campinas São José O telefone para contato É o 3241 7184 Arte dos Orixás Você que é do Axé Tanto do Cantomblé Quanto de Umbanda Procure a Michelle Da Arte dos Orixás E lá você terá As suas imagens Personalizadas O telefone para contato É o 48 991 133610 Você que adquiriu Um terreno de posse Somente por recibo Ou contrato Não esqueça que Quem não registra Não é dono Procure agora mesmo A equipe da Terra Firme Consultoria E assessoria Eles irão resolver O problema de você Em um minutinho Ligue para o 48 998 45 3060 Ou Arroba Terra Firme Consultoria Sua empresa Equipe esportiva Ou evento Precisam de camisetas A da Ilha Camisetas Tem os melhores preços E os mais variados Modelos de camisetas Abadás Moletons E muito mais Da Ilha Camisetas Desde 2002 Estampando a sua marca Rua Heriberto Rios 2938 Em Barreiros Telefone 48 3346 0202 Evolução Imóveis É uma imobiliária Especializada em venda Locação de imóveis Novos e seminovos Na Grande Florianópolis Possui uma equipe De corretores Experientes E funcionários Altamente qualificados Incluindo advogados Se você está interessado Em comprar Vender Ou locar um imóvel Entre em contato Com a Evolução Imóveis Localizada na Avenida Presidente Nereu Ramos 829 Esquina com rua Osni João Vieira No bairro de Campinas Telefone 48 3247 8865 Ou no Ates 984 067178 Está precisando Adquirir ou trocar O seu veículo? Fale com a equipe Da Original Motors Localizada na Avenida Elza Luke 610 Na Palhoça A Original tem mais de 50 modelos A sua escolha Com um financiamento Facilitado e rápido Ligue para 48 3242 3963 Ou fale conosco Pelo Instagram Arroba OriginalMotors SC OriginalMotors Garantia em primeiro lugar Programa A Voz do Samba O verdadeiro sabor Das massas italianas Feita com a receita especial Da família Zuc Fazem das massas Rinelli A campeã de vendas Nos supermercados E restaurantes De todo o sul do Brasil Massas Rinelli Há 22 anos Trazendo a Itália Para a sua mesa Vendas e informações 48 3346 9334 Música 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 Se inscreva no canal. 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 Não existe necessidade de pagar pacote de TV por assinatura? Basta sua TV Smart ser da marca Samsung ou LG. Na TV Smart Samsung LG existe um aplicativo chamado Soul TV. E lá toda a programação da Primer TV está completa. Inclusive o programa A Voz do Samba. Programa A Voz do Samba. Eu gostaria de chamar uma matéria que a gente fez durante a semana passada. Ele esteve aqui em Florianópolis. É sempre um prazer poder conversar com ele, porque é um irmão querido que o samba me deu. Fique ligado aí com a entrevista que a gente fez com o grande compositor. Vocês às vezes cantam as músicas dele e acham que é dos intérpretes, mas na verdade ele é que é o homem da caneta. Tu Ninho Gerais. Fica com a matéria aí. Programa A Voz do Samba. Fazendo hoje uma entrevista exclusiva com um dos seus grandes compositores. Você já deve ter ouvido falar de o seu Antônio Eustáquio. Nunca ouviu falar? O seu Antônio Eustáquio é um cara que toda hora alguém convida ele pra beber. porque ele tem alma boêmia, entende de mulheres, mas respeita os preceitos. Faz até promessa pra o São Longuinho e não tem medo de caninana. Tô falando desse meu irmão, desse meu amigo, que você conhece sim. E até uma terça parte da música dele você canta sem saber que é dele. Mas quem escreve é Tuninho Gerais. Fala, meu irmão. Prazer ter você aqui. Prazer. Vamos te samba. Retornar em Floripa novamente. E aí gostaria muito e ter a honra e você me deu de tê-lo aqui nesse meu novo espaço na TV Prime pra poder contar um pouquinho da tua carreira pra gente. E trazer esse cara que fazia um tempo que não te via e quando eu disse assim pô, eu vou gravar com o tio Toninho e ele disse, ah, eu quero ir junto. O grande Théo. Théo. O Théo é do tempo que eu ainda tinha cabelo. É. E aí, meu irmão, como é que tá a vida? Como é que tá a carreira? Como é que estão os projetos pra esse pós-pandemia? Graças a Deus, todo mundo na estrada novamente. É, eu graças a Deus não posso reclamar, né? Porque no tempo de pandemia eu ainda entrava um pouquinho no direito autoral, mais de 350 músicas gravadas. Tinha um pouquinho ainda, não era o suficiente, mas a gente conseguiu sobreviver, né? Pra 2024 vem EP novo, tem música nova. Eu sei que toda hora eu tô agora com essa questão das redes sociais. Hoje a gente acha muito mais fácil o trabalho dos artistas. Porque de vez em quando sai uma música nova, ou sai um vídeo novo com uma música que ainda não foi pro estúdio, mas já tá começando a correr nas rodas de samba. O que que o Toninho vai trazer pra gente aí, pra esse segundo meado de 2023 aí e 2024 já? É, eu tô lançando um EP com nove músicas. Inéditas? Algumas regravações. Algumas regravações. Regravações? Quatro regravações, três. É, mas esse EP eu vou fazer clips, vou fazer audiovisual e também vou fazer, tô fazendo um paralelo com, há exemplos do Tribalista que tem a Marisa Monte, o Carlinho Umbral, o Atunes, né? Sim. Eu tenho um disco também paralelo, que é o Alô Aê, Novos Afro Sambas, que é um trabalho inspirado na obra de Baden Paul e Vinicius de Moraes. Aham. Então é um novo trabalho. Que é tu e o Chico Alves. Chico Alves, né? Uma produção e direção, um arranjo do grande maestro Jaime Allen, que trabalhou quase três décadas com Maria Bethânia, ele nos brindou com seu talento, sua boa vontade, sua generosidade de fazer esse trabalho. E pra quem não sabe, o Toninho tem um filho, pra quem não conhece, que é o Alisson. O Alisson também já tá começando a seguir os mesmos caminhos do pai. O João Luca também. Então isso é pra vocês verem que a fruta nunca cai longe do pé. Já tem aí um segmento na família, na vertente do samba vai o Alisson, na vertente já do pop rock, uma outra vertente aí já tem o João Luca e é mais uma geração aí pro Theo acompanhar e a turma nova acompanhar o talento aí dessa família. Pra quem não sabe, esse cara foi um guerreiro, ele saiu com 17 pra 18 anos de Minas Gerais com um cavaco embaixo do braço, três ou quatro músicas, pra ir pro Rio de Janeiro pra mostrar o talento dele, venceu, custou... Morando no sapato. Morando no sapato, passando dificuldade, mas conseguiu vencer. Primeira música dele que estourou nacionalmente e como diz o Marquinho Diniz, deu pra comprar o primeiro Chevette, foi Mulheres, foi isso? Não, antes... Antes de Mulheres eu tinha muita coisa. Eu tive o meu bolachão, né, que eu gravei... Mas eu digo, a que estourou tua como compositor? Não, como compositor que explodiu o Brasil inteiro, assim, em termos... Vamos falar o português claro. O meu maior sucesso, 350 músicos gravados, é Mulheres, que o Marquinhos da Vila gravou. Isso, é. Mas eu tive com o Zeca Pagodinho. Ah não, com o Zeca... O Zeca, a GP, Beth Carvalho, Alcione e tudo. Mas o que eu quis dizer é que aquela que te deu o impulsionamento de um nome como autor nível nacional, a que explodiu... Todas foram importantes, todas foram importantes, mas o meu trabalho com o Martinho de Mulheres foi um divisor de águas. Sim, ali foi um divisor de águas, né? Então, pra quem não conhece as obras do Toninho Gerais, basta você procurar praticamente todos os CDs do Zeca, que pelo menos uma música do Toninho vai estar entre as 12 faixas, 10 faixas, que antigamente existia vinil, depois veio o CD, hoje em dia já é tudo plataforma digital, mas em qualquer trabalho do Zeca, pelo menos uma música do Toninho Gerais vocês vão encontrar lá. Pô aí, pô aí. Além das músicas que ele mesmo coloca no mercado de trabalho interpretando, passa pra outros artistas, assim como foi com o Martinho da Vila. E hoje eu tive mais uma vez a honra, até eu fazia tempo que não via. Eu, quando vou pro Rio, a gente sempre se encontra lá no Beco do Rato, acaba se esbarrando em algum lugar. Nos sambas da vida. Nos sambas da vida pelo Rio. Mas o Tel, tinha um ano e pouco a última vez que o tio Toninho tava com ele, voltou a encontrar hoje, quando eu disse, ah, vou gravar com o tio Toninho, ele disse, ah, eu quero ir junto. E vocês ficaram aí com um pouco mais do talento, da simpatia, da humildade desse meu irmão que o samba me deu, chamado Toninho Gerais. E eu e o Tel, vamos fazer uma queda de braço agora, né, Tel? Vamos lá? Vamos lá. Todo mundo vendo. Vai, força, tá foda, tá foda, tá foda. Tá aí, esse é o programa Voz do Samba, a gentileza, o carinho, a humildade desse grande talento. Olha o pessoal lá, faz assim o pessoal lá. O nosso samba, Toninho Gerais. O programa continua daí. Valeu, irmão, um abraço. Obrigado. Todos um abraço. Wilson, muito obrigado pela presença. Termina o programa, obviamente, apresentando um pouco mais do dom que Deus te deu de cantar e de compor. E foi um prazer te ter aqui, amigo. Daqui a pouco a gente tá junto lá, tomando um gelo e participando da quarta edição do Samba pra Jornal. Sim, meu irmão. Prazer em estar com vocês, uma honra mesmo. E tenho certeza que vocês fazem isso não só pra esse plano, mas pras próximas gerações que vêm. Então a luta continua. Muito obrigado, muito agradecido. Uma honra em estar com vocês. Agora eu vou, vou só correr, correr de mim, correr de você E eu vou lá, perdido então, sem um chão pra eu pisar Meu tesão, eu vim te jogar Nós vamos fechando o programa hoje por aqui, com essa música pianinho, como a gente fala, samba pianinho, porque a gente vai terminar esse choppinho que tá aqui, esse risoto de botão de lula, meter o pé, porque nós vamos lá pro Samba pra Jorge. Um beijo no coração de todo mundo. 23 de abril, salve Jorge. São Jorge abençoe a casa de cada um de vocês. Um simples e velho sinal, jamais vai se desmanchar. Um simples e velho sinal, jamais vai se desmanchar. Um simples e velho sinal, jamais vai se desmanchar. Um simples e velho sinal, jamais vai se desmanchar. Um simples e velho sinal, jamais vai se desmanchar. Amém.